Estade Se calda como as paci que eu perdido Se pina de uma hora que é passada Que o meu coração gostaria de cancelar Estadão O sol que cada dia nos calorava Que splendida e trama-te dipingia Adesso brucia só com um furo Tornerá um outro inverno Cadrão milha pedaços de rosas A neve cobrirá Todas as coisas Força um pouco de paz tornerá Estadão Que dá-te o teu perfume a cada flor Lestado que criou o nosso amor para fazer-me morrer de dolor. Legenda Adriana Zanotto